Oi Zé! Oi! Tá gravando meu amor? Olha como que a gente tá de novo com a Rita. Rita, querida, você tá bem? Não, amor. Como é que você tá cada dia mais linda e mais nova e mais peituda e mais gostosa e mais... Fala a verdade, não mente. Não, tô falando a verdade. Mentir, né? Cresce o nariz. Fala a verdade. Nada, nada. Tô feliz da vida. É por isso. É. Pele boa, né? Hoje tá péssima. A gente vai falar. Hoje eu trouxe o Tukori, Fernando Tukori, que vocês conhecem já, que já gravou com a gente. Ele é editor de Esquisitices. A pauta hoje de Esquisitices é sobre uma... Ela é o quê? Ela é japonesa? Ela é taiwanesa. Quantos anos você dá pra essa pessoa, Rita? Essa daí? Ah, ela deve ser criança. Pra mim deve ter, no máximo, 10 anos. No máximo. Se não for de plástico, né? Óbvio. É, porque tem essa... Ela parece de plástico. É. Sabe quantos anos ela tem? Não. Quarenta e... Um. Quarenta e um anos geral. E me dá mais, capeta. Não sei, deve dar o dia inteiro pra ter essa pele, pelo amor de Deus. Olha... É a tia pele linda. O nome dela é complicado. Ela tá Junxi... Né? É. É uma taiwanesa que todo mundo tá falando dela, porque ela não parece a idade que tem. Não. E essa é a pauta de hoje. Linda. Não é? Linda. Não é muito melhor uma pessoa ser velha e acharem que é nova do que, por exemplo... Vamos falar nada a ver com o assunto. É que eu lembrei agora, por exemplo, a Brunette. A Brunette Fracaroli que fala, né? Ela tem 46 anos. Uhum. Ela tem cinquenta e oito. Não tem quarenta e seis anos. A Rita tem cinquenta e oito. Eu tenho quarenta e um. A Brunette não tem quarenta e seis anos. Desculpa. Eu assumo. Mas não é muito melhor você falar que você tem cinquenta e oito e ter cara de quarenta. Não, eu prefiro ter a cara de cinquenta e oito. Mas você não tem. Não, eu tô com quarenta e oito. Ah, mas aí você olha pra pessoa, acha que ela tem quarenta e oito e ela tá acabada. Porque ela não tem quarenta e oito. É. Não, isso é verdade. É uma coisa muito louca, né? Porque a mulher sempre amadurece primeiro que o homem. A mulher, quando você tá lá no... quando é menina, tá lá na escola, a menina tem quinze anos e o menino tem quinze anos. O menino de quinze anos tá mais perto dos doze do que a menina de quinze anos. Ela tá lá pros dezoito. Ela já teve algumas experiências que são irrevogáveis pra uma mulher. Entendeu? A mulher já menstruou. Ela sabe que ela tá ficando madura. Entendeu? E aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai amadurecendo e, de repente, eu não sei o que acontece na cabeça dessas mulheres, que elas resolvem renegar. Não vou amadurecer mais. Ah, pira. É o negócio de pirar, você entendeu? Pira. Cai logo que é melhor, porra. Aquele negócio da fruta que amadurece muito cai, não cai. Ah, então é melhor. Logo eu assumir que já é. Eu pirei quando eu fiz quarenta. Quando eu fiz quarenta, eu pirei. Eu não tenho crise. Eu não tive de trinta, de quarenta, de cinquenta. Super de bom. Qual que é teu signo? Bom, eu sou geminiana. Isso, né? Gêmeos não envelhecem. Gêmeos não envelhecem. Não, eu digo assim, eu tenho cinquenta e oito anos de idade, mas a minha cabeça, minhas atitudes é de garotona, porque eu não tô nem aí. Eu sento na rua, na calçada, eu beijo os cachorros no meio da rua. Você namora homem mais novo? Não. Não? Não. Aí eu já não gosto. Você gosta de homem mais velho ou da sua idade? Da minha idade pra mais velho. Eu sou mais chegada ao asilo do que jardim da infância. Sempre peguei homem mais novo. Sempre, sempre, sempre. Nunca. Engraçado, né? Eu não gosto. Ensinar dá trabalho, né? Dá? Tipo, não dá trabalho pra ensinar cachorro? Dá, pra ensinar é tudo. Tem que fazer xixi no lugar certo. Homem é pior. Não é pior que cachorro? Não, porque cachorro é fazendo ensina. Cachorro aprende a fazer xixi no lugar certo. Homem não. Não. Exatamente. Vai mijar na tampa até os oitenta anos de idade. Oi! Você pegou, Zé? Por exemplo, esse homem. A gente já tentou ensinar ele a não passar na frente da cama. Não adianta. Vai passar sempre. Vai passar até os oitenta anos. Vai, porque não aprende. Não aprende. Não. Vai ter que aprender. Acabou o papel higiênico no banheiro. Coloca no lugar? Ninguém põe. Não coloca. Não põe. Não adianta. Toalha molhada em cima da cama. Não aprende nunca. Em casa é... Jogada. Em casa é toalha em cima da cama e leite fora da geladeira. Tem sempre essa figura da mãe pra contar e porque que o homem quer fazer a mulher dele, a esposa dele de mãe. Chega, mãe. Só tem uma. Para. Vai dar bronca então, hein? O que eu ouço quando eu falo, você deixou de leite fora da geladeira? É, mas você deixou refrigerante. Refrigerante não estraga se fica fora da geladeira. Refrigerante fica sem gás. Ele vai ficar sem gás dentro da geladeira. Não é? Fora da geladeira, no sol, no céu e no inferno. Ô Rita, você tá assistindo Fazenda? Posso falar um pouco de Fazenda, Odé? Pode. E aí? Quem você tá curtindo? Eu, Nicole. 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 Eu acho ela a maior doida do bem. Ela não é incrível? Eu adoro. Vou ser honesta. No outro dia eu chorei. Semana dela com a Penélope, eu chorei tanto. Mas chorava mesmo. Porque eu fiquei tão emocionada com ela. Aí é o que eu digo. A Nicole é uma doida do bem. Super do bem. Super do bem. Torço pra ela mesmo. E você lá dentro, você ia fazer um sucesso? Eu não sei se eu ia, mas eu e ela, a gente já pensou duas. A gente já pensou você com ela? Menino, não ia prestar o que ela fazia, não ia pegar fogo. Você com a Gretchen se dá? Não, eu... Vocês são amigas ou não? Amiga não. Amiga não, mas você se conhece? Sim, nós somos colegas de profissão, mas não somos amigas. Porque eu acho que a amiga é aquela que liga, que vai na casa. Pra mim, amiga é isso. Então nós somos colegas de profissão. Porque é uma vibe tão diferente, me parece. É, cada uma tem a sua. Desculpa, gente, eu tô falando da Gretchen de novo, eu tô obcecada. Desculpa, vai passar, tá? Cada uma é na sua vida. Então, quantas vezes você já se casou? Eu? Uma vez. Uma? Uma vez no papel, quando eu tinha 15 anos, 16 anos. E depois outra foi só uma benção, assim, que deu um dia de loucura, que eu casei no dia 1º de abril. Não vale, gente. Mas não, acho que é passível de anulação. E o noivo não sabia. E o pior foi isso, o noivo não sabia do casamento. Como assim? Chegou de olhos vendados. Era só uma benção, não foi casamento. Você vendou ele? Mandei vendar e eu não sabia nada. Uma senhora surpresa. Foi uma senhora surpresa. Imagina, o doido chega lá, tá assim, um monte de gente, televisão, tudo, sem saber o que que tava fazendo. E aí não dá pra falar não, né? Você vai falar não? Não vai. Você não consegue. Não, com ele eu correria o risco. Porque ele falava. Ele falaria de boa. Falaria de boa. Mandaria eu passear numa boa. Aí eu ia achar legal, porque ia ter a festa do não casório. Não, porque surpresa tem dessas, né? Eu tenho muito medo de pedir surpresa de casório. Pode sair uma surpresa. Eu adoro surpresa. Adoro surpresa. Eu sempre tenho medo que dê uma m**** assim, tipo, o cara fala não, não vem de todo mundo. Não, que nada, menina. Sempre tem o risco de dar alguma coisa que vai errada. Levou não. Aí você faz a festa do não casou, beijo e bobejei. Pô, já tava pago, já fiz. Arrumei, pô, você acha o quê? A questão é, ele ia na festa ou não ia na festa? É só isso. É só essa. Se diz não, não vai na festa, tchau. Não, mas ele foi na festa, ele chegou de olhos vendados até o altar que eu inventei lá. Você não tem tempo ruim com absolutamente nada, né? Não. Eu não tenho tempo ruim, desde que não pise muito no meu calo. Você é barraqueira? Às vezes eu sou. Qual foi o maior barraco que você já fez? Você faz barraco em loja? Não, barraco em loja não porque, coitada, é o pessoal que trabalha, não tem nada a ver com isso. Mas já fiz barraco assim, uma vez eu tava namorando, aí eu cheguei, ele, o cara falou que ia me buscar, não foi me buscar. Aí eu soube que ele tava lá no restaurante, cheguei lá no restaurante, eu vi ele. Ah é? Peraí, bebê. Joguei uma jorra de vinho na cabeça dele. É um sonho. É um sonho. Não, eu já fiz uma vez, mas eu fiz com um pote de caranguejo. Pois é, então, melhor, eu gostaria de fazer o caranguejo, porque ia ficar à vontade. Cara, caranguejo é bem legal. O cara passou a mão na bunda de uma amiga minha e ela ficou muito puxa e eu peguei o caranguejo que ele tava comendo e joguei na cabeça. Qualquer cara. Era um cara, eu conheci isso com um namorado. Eu lembrei de uma coisa engraçada, uma vez eu fui ver uma peça de teatro e eu não vou entrar em mais detalhes. Vou citar nomes. Mas o ator fazia um monólogo e ele tinha um intervalo em que ele vinha brincar com a plateia. E eu tava na segunda fila, bem do lado do corredor. Então ele passou a primeira fila, foi beber uma água e resolveu, assim, você quer água? Eu falei, não, obrigado. Aí ele pegou, catou a garrafa de água e botou meio em cima da minha... Tipo, em cima da minha cabeça e falou assim, eu vou despejar. Eu falei, tá bom, então eu abri a boca e deixei cair a água. Aí todo mundo aplaudiu, não sei o que, na hora que eu abaixei, eu cuspi o que tinha de água na minha boca, na zona erógena dele e ele teve que fazer a segunda parte da peça inteira como se ele tivesse mijado. Bela vingança. Pelo amor de Deus, cara. Eu não tô ganhando pra isso, eu tô pagando. Bela vingança. Gostei de mais uma. Mais uma pro meu caranguejo, agora é jogar... Essa, essa do jogar água na parte... Baixa? Na parte, nos Países Baixos, é bem legal, porque, cara, depois, pra voltar pra casa... É humilhante. Vai dar trabalho. É humilhante. É horrível. Na rua, é. Ritoca, o que você tá fazendo da vida? Me conta. Show, graças a Deus. Onde que tá? Trabalhei, trabalhei, viajando. Graças a Deus trabalho. Que assim continue. Não, tá bom demais, eu não posso reclamar, não. E aí eu arrumo o tempo pra ficar vendo a fazenda. E fofocando a vida dos outros. É isso mesmo. E pra vir aqui falar com a gente. Não é, tricotava. Obrigada, querida, pelo... Obrigada a você, Lele. Beijo. Beijo, Zé. Querido.